Olá, Mãe! Olha o cúlho! Ih, olha quem tá aí! Diretoria, essa cadeia não tem porta, não. Bora pra festa? Aí, Pardal! Se liga, eu não colho! Ih! Tô preso. Pega uma maçã do amor pra mim? Olha a boa! É verdade! Diretoria só vai na boa. E a boa do São João é a boa da diretoria. Se for dirigir, não beba. Olha o cúlho! Epa! Aproveita que hoje é dia de visita, hein? Aproveita que hoje é dia de visita.